Oi, queridos alunos do Emmanuel, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo de dicas da semana. E hoje eu trouxe para vocês um endereço muito interessante que pode auxiliar vocês nas pesquisas escolares, nas leituras dos gêneros textuais, enfim. É a revista CHC Ciência, hoje para as crianças. Então, é muito simples. Você pode procurar pelo Google mesmo, digitando o endereço CHC, que já vai aparecer a página principal. Então, a revista é um gênero textual muito interessante. Por quê? Porque ela traz muitas curiosidades e você pode usar de diversas formas. Então, para realizar leituras, pesquisas. Então, vamos lá. A CHC tem essa abertura. Ela é muito interativa, muito bacana. Os textos são curtos, são bem claros, bem explicativos, bem objetivos, tá bom? Olha só, eu trouxe um para vocês que fala sobre 10 anos para cuidar do oceano. E no decorrer da página, ele traz para você as edições. Então, eu trouxe aqui hoje uma edição de janeiro a fevereiro de 2021, a edição 318. E ela desenvolve as pesquisas. Muito bacana, mão de obra, oceano crescer, né? A explicação sobre o oceanógrafo, enfim. São diversos assuntos. Conforme as edições vão sendo lançadas, esse material online, ele é muito rico. Até para você, professor, né? Para trabalhar uma aula bem interativa, bem dinâmica com os alunos. Podem fazer pesquisas durante as aulas, usar como conteúdo. Realmente, é um material muito rico, muito bacana que eu trouxe para vocês conhecerem. Então, vamos dar uma olhadinha. É muito simples, né? Por exemplo, olha só. Mãos na massa, transporte de água. E aqui a gente tem o texto de introdução. Será que mesmo é possível, né? Que uma vela tenha superpoderes ou magia? Ou será uma explicação científica? Esse é um conteúdo do terceiro ano. Sobre as hipóteses, as experiências, enfim, os relatos científicos e explicações não científicas. É um conteúdo de ciência. Então, vamos lá. É só você trazer o cursor. Você clica no azul e ele vai abrir para você a própria reportagem. Então, ele é ilustrativo, né? Ela faz uma chamada, é ilustrativo. E é muito bacana que, além dos materiais de como fazer, ela traz um texto explicativo e um vídeo também. Olha só. O vídeo do experimento. Olha que bacana. Olha só. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto